O último ato desse quinto congresso da APA vai ser a conferência de Carmen Real. Mas antes de lhe dar a palavra e antes de apresentar, queria, em nome da APA, fazer os necessários agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível, nas condições tão difíceis em que vivemos, a organização deste congresso. Em nome da APA e da Comissão Organizadora, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao reitor da UTAD, que pôs à disposição da APA as suas excelentes instalações, sem as quais, evidentemente, não teríamos podido funcionar. Ao diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais, ao pró-reitor para o Património e Ordenamento e ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. No que diz respeito, essencialmente, à organização mais concreta do congresso, queria agradecer aos membros externos da Comissão Científica do congresso, aos membros da Comissão Local, aqui, da UTAD, que fizeram um trabalho sobre-humano de organização e de preparação para o congresso, às pessoas que participaram no júri e na Comissão de Organização da Mostra de Filme Etnográfico, aos funcionários da UTAD, e aqui vou nomeá-los especificamente, a Paulo Rodrigues, António Carvalho, o Sr. Guedes e o Sr. Rodrigues, ao Paulo Lopes do CIFOP, também aqui da UTAD, à Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, ao Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, aos Serviços de Ação Social da UTAD. E aqui também queria dirigir um agradecimento especial à Dra. Elsa Justino, que resolveu alguns problemas muito difíceis, de maneira quase milagrosa, aos funcionários das cantinas e cafés e aos serviços de informática. Queria também agradecer ao Teatro Municipal de Bila Real, e nomeadamente ao seu diretor, ao coordenador do Departamento de Produção, e a toda a equipa que viabilizou as sessões plenárias aqui no teatro. As pessoas que tornaram possíveis o programa paralelo, nomeadamente as Luís Costa de Binaural, as pessoas que organizaram exposições, e ao diretor do Museu da Terra de Miranda, que trouxe aqui a sua própria exposição. Também queria agradecer à Livraria Traga Mundos, que assegurou a Feira do Livro, e por fim, but not least, queria mencionar o Exército Secreto da APA, as Formiguinhas Negras, que andaram por aí quase invisíveis, os voluntários, que foram efetivamente a força, a arma secreta, que tornou possível o funcionamento do Congresso, de maneira tão invisível, e portanto, tão eficaz. A todos, e em nome da APA, os nossos agradecimentos. E queria agora apresentar a nossa última oradora, Carmen Real, que, como já sabem, é Presidente da Associação Brasileira de Antropologia. A Carmen já participou noutra sessão, não é preciso entrar em pormenores sobre o seu currículo, queria só fazer um pequeno perfil científico, que permitirá enquadrar o que ela nos vai dizer sobre o papel da APA, Associação Brasileira de Antropologia, no contexto da antropologia brasileira. A Carmen especializou-se, inicialmente, na alimentação. A sua tese de doutorado foi sobre os fast foods. Interessou-se, seguidamente, e há aqui uma espécie de encadeamento bastante curioso. Interessou-se, sucessivamente, pelos pescadores. E dos pescadores, passou às redes. Redes não de pesca, mas de comunicação. E às imagens, ao espetáculo. E qual espetáculo melhor do que o futebol? Ela estudou as migrações dos futebolistas e estudou também as opções religiosas dos futebolistas. Os que vivem aqui em Portugal e que alguma vez têm visto jogos do Benfica, saberão que o capitão do Benfica, o brasileiro Luizão, sempre que quer festejar um gol, levanta as mãos para o céu. Um dos trabalhos mais interessantes da Carmen é justamente um estudo sobre a relação especial, a afinidade eletiva que existe entre jogadores de futebol profissionais brasileiros e a religião neopentecostal. Com este encadeamento de temas, é evidente que a Carmen nos podia dar e nos vai dar uma visão abrangente do que é a antropologia brasileira. mas vai fazê-lo do seu lugar institucional que é, neste momento, o de presidente da ABA, que é, como todos quase certamente saberão, a organização oficial daquela que é a segunda maior comunidade antropológica do mundo. Temos falado de centro e periferia, mas eu não sei se um congresso organizado aqui em Vila Real com uma participação tão maciça de antropólogos brasileiros pode ser considerada como periférica. E é neste sentido que tenho todo o gosto em confiar o encerramento substantivo do congresso à nossa amiga Gabriel Leão. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por essa apresentação tão generosa, Roland. Eu queria agradecer o convite da APA para fazer essa conferência. É claro que é uma grande honra para a APA poder encerrar o congresso da APA. um congresso que para mim particularmente traz lembranças muito caras porque no congresso anterior em Lisboa a gente ainda cruzava com os corredores do ISCTEA com o Gilberto Velho e isso me veio muito, ficou muito presente quando estive aqui agora. Eu sei que as malas de vocês já estão prontas, vocês querem jantar, então eu serei breve. É claro que os que me antecederam mudaram os títulos das suas falas e eu também vou me permitir mudar o meu. Diante do que nós ouvimos hoje aqui, eu acho que e do que eu estava pensando, faz sentido chamar o que eu vou falar agora de Cadê a APA, porque Cadê a APA é como se cobra nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, muito ativo da Associação Brasileira de Antropologia, a participação da APA nesse espaço público. Então é sobre isso que eu vou falar. Claro que eu preferiria falar de futebol, mas acho que também não seria muito diplomático, porque ontem a seleção brasileira ganhou de Portugal por 3 a 1, então acho que ficaria chato. Mas vou tentar fazer essa fala sem me referir a estatísticas, números, que seria longo. Também não vou fazer algo que seja uma lamentação, porque penso que o momento atual da educação no Brasil é um momento bom, nós temos dinheiro e as perspectivas futuras são boas, boa parte das royalties do petróleo ainda a ser prospectados vão ser dirigidos para a educação. É claro que, como já disse o meu colega Gustavo, nós estamos fora de um grande programa, que é o Ciências Sem Fronteiras, e as ciências humanas no Brasil estão ainda com as migalhas do bolo, mas são migalhas bem consistentes. Bom, essa fala vai ser um relato que eu espero fique mais próximo do tom do que o Gilberto Velho fazia com os moradores de Copacabana, do que dos romances do David Lodge sobre a academia ou da série The Big Bang Theory, mas a gente nunca sabe. Primeiro cenário, mas antes de falar ainda tenho uma pequena coisa a dizer que seria um convite para que vocês venham a RBA de Natal em agosto de 2014, já estão abertas as inscrições e eu acho que essa participação, essa aliança que há entre a APA e a ABBA é muito importante que a gente mantenha. Também gostaria de convidá-los para um outro congresso que terá lugar no Brasil, que é o congresso da UAS em 2018. Será sediado em Florianópolis. Cadê a ABBA? O primeiro cenário, e eu vou falar em cenários porque eu acho que a gente deve partir da experiência, é um vice-profissional, então não vou fazer uma fala que não tenha a ver com a experiência e essa experiência minha tenha sete meses, mas vamos ver o que eu vivi nesses sete meses, pode dar uma ideia de por onde anda a ABBA. O primeiro cenário é um café da manhã na suíte presidencial da cobertura do Hotel Hilton durante a AAA em São Francisco, a convite da presidente da AAA, American Anthropology Association. Eu sou uma incoming president, acompanhando a Bela Feldman Bianco, então presidente da ABBA. Estonteante vistas sobre a cidade, deliciosos croissants e a conversa começa com uma bomba. O representante da Inglaterra alerta para o que, aos seus olhos, é a erosão completa do sistema de publicações da Grã-Bretanha. O governo teria feito passar uma lei insidiosa que obrigaria os pesquisadores que tivessem subvenção do Estado de disponibilizar publicamente os resultados com acesso irrestrito. Em outras palavras, open access, acesso aberto. Ele descreve um quadro de ameaça, de caos, de fechamento de revistas acadêmicas e o leuço que passa insistentemente sobre a testa mostra bem o quanto essa nova legislação o abala emocionalmente. Defende o livre mercado, as liberdades individuais com um discurso neoliberal extremado que eu, neófita nessas reuniões, nunca antes tinha ouvido da boca de um antropólogo. Todos escutam com atenção contidos e alguns a Austrália com evidente preocupação. Eu hesito entre iniciar uma defesa do livre acesso ou o que desencadereia provavelmente uma guerra ou deixar assim e simplesmente buscar um outro pão ao chocolate na farta mesa do café da manhã. Depois de alguns minutos de apocalipse editorial, Bela e eu começamos a explicar que as coisas talvez não fossem bem assim. que no Brasil trabalhamos sobre acesso aberto em todas as revistas acadêmicas há anos e que o sistema tem funcionado. O argumento pragmático funcionado, no caso, me pareceu mais eficiente do que o ideológico. Acho que até usei a expressão com lucros para todos, mas eu não lembro precisamente. Falei sim que o que vemos no Brasil como um problema não é o livre acesso, mas são, ao contrário, os altos preços cobrados por acesso a artigos nas grandes editoras anglo-americanas que detêm o monopólio do mercado editorial, obrigando o governo brasileiro a pagar uma fortuna para ter esses periódicos internacionais disponíveis em livre acesso nas universidades. Aos poucos, timidamente, outros presidentes começaram a apontar fatores positivos no open access. O Canadá, primeiro, outros falam, o presidente da associação inglesa vai se recostando na poltrona e se calando. Arrisco um golpe de misericórdia. De todo modo, quer se queira ou não, quase tudo hoje está em open access. Por exemplo, enviei a referência de um artigo a uma orientanda avisando que ela teria que pagar para ter acesso e em cinco minutos ela colocou no Facebook o link onde ele estava disponível gratuitamente. Passando a outros assuntos, esse início da reunião me fez constatar uma ingenuidade minha. Eu não tinha me dado conta de como a comunidade da antropologia mundial é heterogênea. A questão colocada pelo colega neoliberal britânico havia sido um choque para mim pois no Brasil já está consolidada a ideia do open access para revistas iniciada pelo Cielo e agora também através de outros sistemas como o SER. E essa posição já se difunde também para divulgação online dos livros. O CNPq tem uma linha de financiamento e a aba tem uma linha editorial para livros eletrônicos. Já em outros países bem vocês conhecem a história e hoje no lançamento do livro que a gente teve aqui o Luiz inclusive deu um exemplo o livro que ele estava lançando custava mais de 100 euros e ele mesmo disse que a única forma de acesso mais barato era pelas partes uma espécie de jack o estripador em que se compra cada artigo separado por 20 euros. A reunião continuou sem outros temas tão apaixonantes até que ao final a presidente da AA pediu ao Brasil ou seja nós a periferia que explicassem como conseguíamos entradas nos órgãos governamentais de modo a influir nas tomadas de decisão nas políticas públicas como ela tinha testemunhado numa visita recente quando participou da 28ª RBA 2 em São Paulo a Covid de Bela. Batemos nas portas foi a resposta explicamos os caminhos até as esferas governamentais aos policemakers alguns com sucesso outros não esse interesse pela atuação política evocada na reunião dos presidentes na AA poderia levar a uma interpretação lisonjeira o centro nos olha a antropologia brasileira está sendo olhada como exemplo de estratégias bem sucedidas e influências sobre políticas públicas graças à autoridade que soube construir com a sociedade civil e as instituições governamentais um trabalho de muitos anos onde a ABBA tem um papel importante a Eunice Durham que foi a primeira mulher a assumir a presidência da ABBA e eu faço um parênteses para saudar a paridade nesse congresso tanto nos buetos quanto nas conferências é quem conta num depoimento gravado em 2012 que recém-empossada foi chamada pelo governo militar para uma reunião sobre o massacre de índios que tinha ocorrido iria ser recebida por um coronel de serviço de segurança nacional em plena ditadura primeira providência se fez acompanhar por um antropólogo de barba e bengala Pedro Agostinho muito respeitoso aliás português que veio para o Brasil em 1945 na época da ditadura salazariana ele foi nomeado na ocasião para assessor especial para assuntos indígenas eles foram ouvidos com interesse em seguida ela pediu uma conversa com outro coronel esse um ex-torturador que presidia a FUNAI Fundação Nacional do Índio órgão do governo criado em 67 e que estava impedindo a entrada de antropólogos nas reservas indígenas sua primeira providência ela revelou foi comprar um terninho branco suficientemente respeitável e construir a performance de uma verdadeira cientista combinou com Viveiros de Castro nomeado secretário da ABBA para a ocasião que ele ficaria dois passos atrás com uma pasta cheia de papéis e que lhe forneceria à medida em que ela pomposamente solicitasse secretário o ofício ao que tudo indica deu certo o coronel da FUNAI ficou bem impressionado pois garantiu acesso aos antropólogos a ABBA era então uma organização muito pequena com poucos associados e sem financiamento fixo mas sabia jogar e obter os efeitos benéficos de uma teatralidade que tínhamos aprendido com os nossos interlocutores tradicionais a curiosidade demonstrada no café da manhã dos presidentes das associações mostra um respeito se não novo pelo menos recente seria uma consideração devido ao fato do Brasil estar sendo visto na economia e na política como um novo global actor talvez esse novo olhar para a antropologia brasileira ficou mais claro três meses depois quando voltei aos Estados Unidos para participar de um colóquio na Flórida que se chamou Emergent Brazil um nome estranho me soou parecia assim emergente como o monstro do lago Loch Ness nesse colóquio desfilavam brasilianistas sociólogos economistas e até um embaixador e um ex-ministro da agricultura e é claro antropólogos para falar das novas condições do país ouvidos num misto de interesse e admiração inéditos a alta de preço das commodities que beneficiaram tanto o Brasil economicamente parece ter influído também no olhar sobre as teorias que são feitas no Brasil sobre o mundo e na relação que temos com o poder sem dúvida ao incremento da inserção internacional da antropologia produzida no Brasil paralelo ao novo protagonismo no país no cenário político econômico global e nisso eu concordo com o que foi dito aqui há pouco a minha geração mirava o norte era nos países centrais que buscamos as nossas referências teóricas na França Estados Unidos Inglaterra para serem aplicadas no campo restrito no interior das fronteiras nacionais num movimento contrário das antropologias centrais que se dirigiam para uma alteridade distante geograficamente a antropologia no Brasil sempre esteve voltada mais para si queríamos teorias que nos ajudassem a entender o local mas diferentemente dos europeus e norte-americanos que vieram para as Américas para encontrar grupos indígenas procurávamos no norte teorias que explicassem também as sociedades urbanas e complexas hoje hoje a antropologia brasileira assim como a portuguesa e outras tidas como periférica é fonte de teorias dialoga com outros lugares busca relações com antropologias que não as centrais trabalha em campos não restritos ao território nacional e isso foi dito há pouco a língua continua sendo uma barreira na aba nós criamos uma revista a Vibrant que pretendeu desde o seu início ser um veículo para acelerar a internacionalização da antropologia brasileira a Vibrant já tem 10 anos o seu editor é o Peter Fry atualmente ela publica em inglês francês e espanhol e o Peter tem uma longa história na aba foi tesoureiro da Eunice Duham foi vice-presidente na gestão da Miria e acho que está fazendo um trabalho bem importante e acho que o fato que o Robert destacou aqui a presença dos brasileiros nesse congresso 47% dos papers propostos foram propostos para os brasileiros mostra um pouco desse cruzar fronteiras sendo mais fácil quando se domina a língua que é o caso aqui somos parte de uma comunidade transnacional de antropologia ampliou-se consideravelmente os contatos e no diálogo com as outras associações antropológicas no diálogo dentro do conselho mundial de associações antropológicas no qual a aba tem sido tem tido um protagonismo importante foi uma das fundadoras essa fundação ocorreu no Brasil e também dentro da IUAES mas cadê a aba? cenário 2 Brasília Brasília dos escritórios é um mundo a parte nas portarias há áreas de controle de fronteiras americanas registra-se a identidade do visitante fotografa-se com mini máquinas digitais os que pretendem entrar nos escritórios às vezes há escâneres para bolsas roletas de passagem com códigos a vigilância que se instalou globalmente no pós 11 de setembro está presente ali 11 de setembro aliás que está fazendo aniversário hoje recebe-se credenciais que correspondem aos papéis dos imigrantes quando se passa pelas barreiras e finalmente se entra num escritório em Brasília uma figura sempre me intrigou é de um homem geralmente de pele escura terno preto camisa branca social gravata borboleta comumente sentado em um canto a cabeça baixa muitas vezes lendo um jornal de esportes pode ser que na sala tenha apenas uma secretária coisa rara elas geralmente andam em duplas mas lá estará o senhor é só quando a reunião começa que ele se ativa empurrando um carrinho com copos com água gelada térmica cafezinhos ou simplesmente uma bandeja e aí se inicia uma conversa de muitos feita de olhares as cenas de cabeças bocas que se abrem sem emitir som e movimentos de dedos entre ele e a pessoa a ser servida que deve explicar por gesto se quer água ou café chá em casos excepcionais adoçado ou não toda essa negociação ocorre sem que a reunião se interrompa e o senhor de terno preto permanece incompleta em visibilidade em Brasília me chama também atenção os bótons nas lapelas dos casacos dos homens menos frequentemente usados pelas mulheres que parecem indicar o local de pertencimento do sujeito sua posição hierárquica seu código não é disponibilizado ao não usuário mas fica-se com a impressão de que basta ter um bótom para se ter acesso a todos os lugares os senhores garçons claro não tem bótos exceto um que usava na lapela do Flamengo o seu clube de futebol reinterpretando assim um signo de distinção social no espaço ministerial nas reuniões de Basília as conversas se dão por siglas e números ninguém se dá o trabalho de explicar pois eles parecem ser de amplo conhecimento PEC, PAC ISEB, SIM, CPT FUNAS, ASC A169 A202 saber lidar com os escritórios em Brasília pressupõe que se dão números, siglas e cargos os cargos são outro ministério ou melhor ministério são muitos os ministros eu pensava que existiam uns 20 no Brasil mas ali todo mundo é tratado como ministro e de novo ninguém se dá o trabalho de completar com o nome é só o ministro me orientou e o interlocutor tem que adivinhar se está falando do ministro da Secretaria Geral da Presidência Gilberto Carvalho ou do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso ou de outro algum ocupante de uma secretaria mas que também é chamado de ministro e como? é como se um ministro fosse a exemplo dos verbos um substantivo intransitivo o complemento o ouvinte tem que imaginar contextualizando o sujeito que fala e o conjunto da fala esse não é o único cargo que me soa estranho quem imagina que possa existir um subcoordenador da subcoordenadoria? pois existe saber lidar com escritórios em Brasília pressupõe que se domine botons, números, siglas, cargos e hierarquias obscuras se eu falo disso é para dizer que eu entro nesse mundo entrei nesse mundo brasileiro como presidente da ABA e isso me provocou um grande estranhamento ao qual eu tive que me adaptar rapidamente em Brasília a ABA dialoga com muitas secretarias e às vezes conseguimos acesso a ministros fomos recebidos esse ano pelo ministro de ciência e tecnologia e inovação para discutir uma questão vital para muitos antropólogos o controle da ética na pesquisa na pesquisa antropológica anteontem o João falou rapidamente sobre a questão da ética defendendo a ausência de um código prescritivo essa também é a posição da ABA temos um código de ética sim no site mas ele é bastante geral são alguns princípios e é claro não foi o código de ética da ABA que nos levou ao ministério de fato o código de ética da ABA não tem nenhuma validade legal de fato e de direito o controle de ética do trabalho dos antropólogos no Brasil está sobre responsabilidade do ministério da saúde isso mesmo não se surpreenda nossos encontros etrinográficos são regidos pela mesma legislação que controla as ações dos médicos sobre os seus pacientes desnecessário dizer que há muito queremos tirá-los desse lugar não sei como é que é em Portugal mas no Brasil toda pesquisa com seres humanos precisa passar por um comitê de ética se submeter a uma legislação que foi criada baseada entre outros princípios na legislação em convenções que foram passadas na época do julgamento de Neuemeg para embasar as acusações de abusos nazistas o que isso tem a ver com o trabalho de campo dos antropólogos muito pouco eu explico melhor a lei 196 de 96 que regula a ética em pesquisa constituiu um conselho nacional de ética conhecido por uma sigla claro o CONEP e a instalação de conselhos de éticas nas universidades os CEPs e outros órgãos de pesquisa um dos itens que diretamente diz respeito às pesquisas antropológicas é o que determina que toda pesquisa realizada com populações consideradas vulneráveis como grupos indígenas presidiárias populações confinadas em instituições totais e menores de idade deve ser controlada em seus aspectos éticos isso obriga legalmente muitos antropólogos a se submeterem aos CEPs de suas universidades e receberem julgamentos e avaliações feitas em geral por não antropólogos e muitas vezes são impedidos de realizar suas pesquisas uma das principais dificuldades em relação a essa legislação diz respeito ao termo de consentimento livre e informado o TCLE documento que deve explicar de que se trata a pesquisa e pedir que o interlocutor assine um documento antes da pesquisa ser realizada ora grande parte das pessoas estudadas pela antropologia são inetradas com encontros em situações de ilegalidade que impedem assinar o TCLE foi isso que nos levou ao ministério ao MCTI como pode imaginar não é fácil chegarmos diretamente aos ministros geralmente são seus assessores que nos escutam mas esses encontros acontecem nesse caso houve um feliz acidente o ministro em questão Marco Antônio Raup tinha tido um antropólogo Otávio Velho como seu vice-presidente na SBPC que é uma sociedade brasileira pro progresso da ciência do qual a ABBA faz parte e o Otávio pediu essa audiência pro ministro Ralf aliás o ministro estava em pleno voo foi assim que eu fiquei sabendo que os telefones celulares dos ministros não são desligados em pleno voo e ele imediatamente aceitou agendar a reunião eu convidei o Gustavo Linhas Ribeiro pra me acompanhar como presidente da Ampox e na antessala nós costurámos alguns dos argumentos pra levarmos a esse diálogo com o ministro a situação da ética tornava quase impossível pra uns antropólogos pesquisar a criminalidade como é que nós íamos entrevistar mulheres que fazem aborto no Brasil ao contrário de Portugal o aborto é um crime como é que nós vamos estudar a sexualidade em adolescentes tendo que os pais assinarem o tal documento quando os pais nem sabem que os filhos tenham uma sexualidade ativa enfim nós guardamos no bolso esses numerosos exemplos que os colegas nos passaram porque esse é um debate que ocorre desde 1996 na antropologia brasileira e entramos na sala uma sala enorme mesa de madeira de lei eu fiquei pensando é assim então a sala do ministério o ministro entra alto como um jogador de basquete corpo lento encorpado como um jogador de rugby senta na cabeceira acompanhado de duas jovens secretárias admiradoras da antropologia nos diriam mais tarde na saída o ministro pergunta bem o que vos traz aqui o Gustavo se lança ministro nós representamos a área de ciências humanas o controle da ética está atualmente no mistério da saúde gostaríamos de passá-lo para o seu ministério ele o interrompe isso me parece óbvio pronto não era preciso argumento algum então o senhor nos assina ao verde para iniciarmos o processo sim vocês podem ir adiante a reunião poderia terminar ali dois minutos depois de começar atacamos outros temas mas o principal estava resolvido vimos batalhando por isso há anos e agora com uma palavra mágica tudo parecia se resolver saímos caminhando nas nuvens podíamos convocar e o fizemos os presidentes de todas as associações de ciências humanas criando um fórum reunindo 21 associações porque sabemos a importância das alianças podíamos passar por Luiz Fernando Dias Duarte junto com a Cíntia Sarte e a Cérez Vitor a responsabilidade de redigir um novo código de ética para a nossa área fundado como queríamos em princípios e não um código prescritivo as coisas andavam rápido embora sabemos nunca é fácil construir consenso entre as ciências humanas alguns colóquios e reuniões depois já em julho tínhamos algo pronto para apresentar porém nosso segundo encontro foi uma desilusão o ministro tinha conversado com o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde não gostou da ideia e por que o ministro da Ciência e Tecnologia ia brigar com o Ministério da Saúde por uma coisa tão irrelevante quanto a ética na pesquisa em ciências humanas eu descrevi essa situação para o Luiz que já tem bastante experiência com essa questão da ética ele só me disse assim dura constatação nem tudo se resolve em seis meses em Brasília nós tivemos várias outras reuniões e temos outras agendadas na FUNAI com o Ministério da Justiça ele mesmo a situação das minorias étnicas no Brasil como foi dito aqui há pouco não está fácil e se degradou muito nos últimos anos com a recuisa do governo de demarcar novas terras para índios de quilombolas embora elas respondam o que é prescrito na lei e a ameaça de que as terras já demarcadas venham a ser retiradas mas de todas as reuniões sobre a questão indígena a mais emocionante para mim foi o encontro com os munduruku e os chipai a caipó arara e tupinambá para ser precisa cenário 3 anexo do palácio do planalto chegamos no horário já estava montado um esquema de segurança com dezenas de segurança em uniforme e man in black e algumas câmeras de tv ao longe nós mas principalmente os índios teríamos que passar pelos portais de dictar metal antes de ingressar no auditório entramos as autoridades já estavam na frente da porta autoridade como se chama no Brasil coletivamente os representantes governamentais mas não só eles também os que tem fácil acesso a eles os índios demoraram a chegar foram transportados de Belo Monte por aviões da Força Aérea Brasileira a cobertura jornalística deu muita ênfase a esse fato como se tratasse de um uso ilegítimo de patrimônio público como se tivessem viajado em primeira classe e não em aviões militares exporvidos de todo conforto eu me aproximo de um militar como um general da ABIN agência brasileira de inteligência órgão central do sistema brasileiro de inteligência e a conversa começa simpaticamente com ele citando a famosa frase do Marechal Rondon sobre os índios morrer se for preciso matar nunca responsável pela segurança da presidência entre outras atividades nobres como a segurança na Copa do Mundo ou o controle do transporte de resíduo atômico conforme o contou ele revelou a ocupação de Belo Monte pelos Munduruku não foi tão pacífica havia um veículo cheio de gasolina a guisa de Maxi coquetéis molotovs prontos para fazerem explodir a construtor o exército nacional estava de prontidão nas proximidades uma investida e seria um massacre aquela reunião era vital portanto nada de estranhar que o ministro esse entre aspas Paulo Malos tenha telefonado para minha casa num domingo depois das oito da noite convidando para essa reunião eu me sentia como os antropólogos se serem quando ingresso pela primeira vez num campo os índios entraram em fila indiana cantando muitos com cocares coloridos algumas grávidas muitos com crianças nas costas constratavam com um batalhão de terno escuro e gravata o auditório ficou completamente tomado pelos índios mas havia uma ordem e um silêncio solene quebrado pelo choro de um bebê os jornalistas se alinharam em fila ao longo de uma das paredes do auditório de modo que não entrava na imagem um do outro e assim que a mesa foi formada os flashes pipocaram fotografaram e filmaram freneticamente por poucos minutos depois saíram quase todos como se o que fosse ser dito ali não interessasse mais já tinham as imagens que precisavam e iam preenchê-las com uma narrativa pré-cozida uma das estratégias dos jornalistas que são tão nocivas às vozes subalternas nessa guerra de imagens que comentamos no dueto de terça e hoje novamente foi tocada aqui minha primeira preocupação não foi de ordem política pedi que baixasse o ar-condicionado para não resfriar os índios semismos as árvores engravatados ao meu lado na mesa estava Marta Azevedra presidente da FUNAI uma antropóloga com quem nós já tínhamos nos reunido João e eu João Pacheco de Oliveira coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da ABBA sempre me acompanha nos encontros envolvendo indígenas a presidente da FUNAI foi demitida uma semana depois os antropólogos não duram muito nesse cargo do outro lado estava Débora Duprá coordenadora da 5ª Câmara do Ministério Público Federal ativa defensora dos direitos indígenas demitida desse cargo semanas depois a mim não podiam demitir estávamos os três ali porque os índios para reabrirem as negociações impuseram condições a primeira condição era de que todos fossem transportados para Brasília inclusive as crianças e mulheres a segunda era de que estivesse presente a doutora Débora e a terceira que estivesse presente na presidência da ABBA o governo aceitou na hora as condições daí o telefonema noturno para minha casa que tinha me surpreendido Gilberto Carvalho que na minha opinião é a mão esquerda do governo da Dilma abriu a reunião falou em honestidade em diálogo falou em escutá-los com uma linguagem direta longe do estilo grande eloquente e impessoal do discurso político falou com tom de nula em seguida passou a palavra ao chefe Munduruku este falou na sua língua uma jovem o traduziu e o que eu ouvi então foi uma sucessão de intervenções muito bem articuladas e que duraram a tarde toda inesperadas e tocantes os índios e índias muitas índias falaram citaram leis convenções internacionais mostraram o quanto o direito constitucional estava sendo desconsiderado pelo governo e ao mesmo tempo descreveram com nostalgia um belo monte que existia antes das obras da hidroelétrica falaram do rio dos peixes que não pescavam mais da fiscalização contínua atual das revistas constantes da exigência de documentos para transitar em águas que já foram suas da suspeita geral instaurada ali enfim de um deslocamento de uma posição anterior onde dominavam o espaço e nele estavam integrados para uma condição de vida precária sem valor obstáculo ao desenvolvimento do país tão bem representado pela imagem de uma hidroelétrica no meio da selva são muitos os levantes dos índios no Brasil e não são novidades mas se acirraram no governo Dilma onde o projeto de desenvolvimento os tem assim como as florestas como um empecilho ao PAC projeto de aceleração do crescimento quando estava em Brasília havia outros levantes em andamentos no sul os caigames tinham tomado a sede do partido dos trabalhadores em Curitiba tinha havido uma invasão em Mato Grosso e muita revolta com a morte de um terena na fazenda Buriti são mais de 100 conflitos hoje entre indígenas e proprietários de terra isso não é não é tudo como nós estávamos comentando em um jantar anteontem há uma morte silenciosa que talvez seja mais relevante a Carla dizia morrem-se diariamente por precariedade de nutrição e de saúde os indígenas no Brasil os ruralistas bancadas de deputados e senadores no Congresso fizeram uma foto de satélite que mostra que 13% das terras brasileiras são indígenas uma área mais extensa do que a dedicada à agricultura a sua posição é clara não querem mais demarcações embora essas estejam legalmente respaldadas os levantes indígenas parecem dizer é agora ou nunca a ocupação de obras do canteiro de obras de Belo Monte foi precedida de outra que teve grande repercussão na mídia ela reuniu índios músicos sem terras numa rede criativa no museu do índio localizado ao lado do estádio do Maracanã e que seria desocupado para a construção de um parquinho essa rede é a aldeia Maracanã a força simbólica do evento não tinha como passar desapercebida índios lutando contra a FIFA miseráveis defendendo o patrimônio histórico contra o futebol campo minado de milionários e tudo se desenvolvendo praticamente no centro do Rio de Janeiro com fogueiras repressão e um uso de força desproporcional pela polícia a aba esteve presente desde o início através de jovens antropólogos da comissão de assuntos indígenas e o levante foi vistorioso o governo voltou atrás ninguém contestaria que esses acontecimentos as ocupações indígenas especialmente a aldeia Maracanã foram pré-eventos do que viria logo depois as grandes manifestações de rua que tomaram o país e como tomaram cenário 4 a aba e as manifestações de rua corre uma piada hoje que resume o ambiente policizado inesperado que vivemos no Brasil um passageiro de ônibus espirra o outro lhe deseja saúde um distraído pensando em tratar-se de uma palavra de ordem replica mais educação e um terceiro vem e grita vem vamos para a rua protestar foram uma surpresa as manifestações que tomaram o Brasil sim e não sim se pensamos que nenhum cientista social previu a ampliação geográfica o número de participantes a modalidade nova de reivindicações os alvos dos protestos como um túcino que os geógrafos sabem ser possível mas não tem como determinar a data e a intensidade e mesmo que fosse possível prever seriam pensados essas manifestações para os grandes centros urbanos nunca para as cidades do interior do Brasil como nós tivemos e isso foi algo inédito é um exercício frustrante buscar paralelo com manifestações anteriores tinha alguma semelhança com o movimento pelo impeachment do presidente Collor também envolviam jovens que pediam uma ação governamental no entanto os jovens carapintados que protestavam contra Collor buscaram aliança no congresso para retirar o presidente corrupto antes aliados agora era o congresso seus deputados e senadores suas corrupções grandes ou pequenas que foram os maiores alvos dessas manifestações de fato o vem pra rua que tomou o país parece mais próximo ao occupy the wall street ou os indignados europeus do que com os protestos do movimento direta jazz por liberdades democráticas ou outros de um passado nem tão recente assim no Brasil se já em maio de 68 uma época pré internet vimos o quanto o movimento pode se globalizar imagine agora as manifestações levaram para a rua bandeiras individuais que já circulavam amplamente as redes sociais diariamente transmitiam a indignação dos jovens e dos não tão jovens sobre os mais diversos temas através de palavras de ordem marcadas pela inventividade e humor o twitter e o facebook da aba são provas disso foram muitos os que trocaram o seu nome assumindo na rede o nome de grupos indígenas ameaçados as berenices guarani caiuá por exemplo o movimento que começou com os antropólogos mas se espalhou depois por toda a rede outros denunciavam a onda de conservadorismo moralista impulsionada pelos neopentecostalistas que tem fortes ecos no governo da Dilma e contra a qual o comitê de gênero e sexualidade da aba está em permanente alerta escreve notas e notas a favor da descriminalização do aborto contra o estatuto do nasciturno que outorga direitos de cidadão ao feto a favor da criminalização da homofobia que inclusive matou um associado da aba recentemente no Tocantins contra Marcos Feliciano Marcos Feliciano imagino que você saiba é um deputado federal pastor neopentecostalista racista homofóbico e que foi alçado a condição de líder da comissão de direitos humanos no congresso as redes são hoje locais reais de sociabilidade Castelos vem dizendo isso há muito tempo as ruas não fizeram mais do que transformar em ato o que era palavra e isso é verdade especialmente no caso de quebra-quebras de bancos de ataques às lojas de grandes grifes com roubo de roupas para distribuição entre moradores de rua não há partidos nem bandeiras nas manifestações de fato a impressão inicial de uma fragmentação das reivindicações ela se confirma mas logo que se viu em meio a tantos cartazes de idiosincráticos e alguns até conservadores que haviam bandeiras cartazes que reuniam muitas pessoas hospitais padrão FIFA mais saúde educação e pela demarcação de terras indígenas quilombolas a política de alianças do governo do PT levou a uma guinada conservadora em questões cruciais para minorias a demarcação de terras indígenas quilombolas os direitos sexuais reprodutivos e que o futebol tenha sido um alvo nessas manifestações não não deixa de ser surpreendente mas ele se explica ele tornou visível uma corrupção que antes não tinha a forma concreta de obras faraônicas como tem agora como explicar que um estádio público construído em Brasília tem um custo duas vezes maior do que outro igual privado construído na mesma época em Porto Alegre e por que construir um estádio uma cidade onde não terá uso depois da copa porque não abriga nenhum clube de futebol importante como justificar o desalojamento de comunidades inteiras para abrir espaço para parques esportivos e valorizar áreas que foram rapidamente adquiridas por preços irrisórios pelo cartão imobiliário como explicar a agilidade em realizar obras atendendo instituições de uma instituição estrangeira a FIFA enquanto outras fundamentais se arrastam por anos o Brasil emergente vive um momento de inegável transformação social como a diminuição da pobreza e do acesso de grandes massas a direitos embora as desigualdades permaneçam enormes e muitos dos números otimistas sejam questionados esse bom momento foi nos propulsores do exijo mais e parece da razão a Durkheim porque na sociologia no livro que inaugura a sociologia o suicídio ele diz bem que não é um momento de crise econômica que se tem mais casos de suicídio mas exatamente o contrário todas essas reivindicações já tinham sido propagadas nas redes e por ONGs em todo o país o papel da da aba seria mais efetivo politicamente não sei mas é provável a vantagem dos antropólogos é a sua credibilidade a sua aura de ciência como Eunice Durk precocemente dictou que permite maior acesso às esferas institucionais governamentais e às vezes um diálogo que pesa um diálogo densificado pelos seus estudos pelo seu contato com o campo temos sido uma voz significativa nas demandas por terras de populações indígenas e quilombolas nas reivindicações de direitos étnicos de direitos sexuais e reprodutivos mais recentemente de proteção ao meio ambiente e defesa da biodiversidade ambiental de políticas patrimoniais e de museus de direitos de minorias sexuais e de acessibilidade esses são chamados constantes ao qual a aba tem respondido assumindo uma responsabilidade na dinâmica social sabendo como lembram muitos etnólogos que os índios quilombolas e outros grupos subalternos tem sua própria agenda política e seus movimentos eficazes e organizados a aba não se coloca como porta-voz mas como aliada concluindo conciliar o acadêmico e o político tem sido portanto um desafio e a marca da nossa associação todos sabemos da importância de sujeitos políticos coletivos como é uma associação científica eles reforçam identidades e pertencimentos e com vozes mais fortemente propiciando intervenções políticas mais eficazes Belo Monte o avanço acelerado das empresas mineradoras na Amazônica e outros desenvolvimentistas que potencialmente ameaçam as populações indígenas e ribeirinhas são vigiados pelas inúmeras comissões que a aba tem são mais de 100 pessoas trabalhando diretamente nessas diversas comissões não porque nós sejamos contra o desenvolvimento mas porque achamos que ele deva ser sustentável com respeito à biodiversidade e no efetivo consentimento das populações potencialmente atingidas Cadê a aba? Nesses quase 60 anos a aba associação eminentemente científica não se absteve do seu papel na arena política A expansão recente da antropologia dentro e fora do país mantém e densifica a responsabilidade da aba que é de Conjoar sendo fundamentalmente uma instituição acadêmica que zela pela excelência da antropologia mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade que é de estimular uma agenda reflexiva capaz de contribuir para as políticas públicas do país Obrigada Muito obrigado Carmen Nós temos a pairar sobre nós uma espada que foi colocada pelo nosso amigo Humberto nós vamos ter que sair daqui do teatro dentro de 5 minutos se alguém quiser aproveitar esse enorme espaço de tempo para fazer uma pergunta telegráfica estejam à vontade mas sejam telegráficos por favor a aba que a experiência que tem de intervenção política pode dar de sugestão às associações como a APA e outras que na Europa neste momento estão perante uma situação de grande desafio relativamente a um poder que tem uma configuração diferente do que estamos habituados até aos 10 anos e que está a esmagar as instituições científicas e o decídio económico e tudo mais como é que nós entre povos podemos aprender dessa experiência de desafios que a APA tem tido e enfrentado mas também não preciso responder cheia uma pergunta pequena mas de uma longa resposta é rápida também como fazemos ou como a APA pode fazer para lidar com os antropólogos brasileiros ou pseudo-antropólogos brasileiros que tem na verdade recentemente criado documentos que facilitem por exemplo os ruralistas a tentar legitimar ideias que são contrárias aos grupos aos quais a gente defende eu sei que a APA eu sou sócia da APA e acompanho que tem que tem tido um movimento nesse sentido mas eu gostaria de saber o que mais pode ser feito a respeito é de certa forma uma tentativa de tirar a legitimação da antropologia ou não acha que isso é forte o suficiente ou não telegraficamente como antropóloga eu acho que a gente não pode eu não posso propor um manual para outras associações a gente teria que vir aqui examinar conversar eu acho que as soluções são contextos diferentes a APA tem um conselho de ética que examina queixas de de associados que tenham cometido deslizes em relação aos seus princípios e recentemente no dia 11 de janeiro se eu não me engano um dia depois da nossa eleição nós tivemos uma reunião do conselho da APA o conselho diretor que reúne todos os ex-presidentes a diretoria enfim e os conselheiros eleitos para aquela gestão e nós expulsamos um antropólogo esse foi um dos poucos momentos de polêmica que eu vi na APA porque esse antropólogo que vinha fazendo laudos contra a demarcação de terras e laudos que tinham realmente não correspondiam porque nem todos os laudos tem que ser favoráveis a demarcação de terras longe disso trata-se de examinar e escrever sobre o que foi visto mas esse era um caso extremo que vinha se arrastando a várias gestões ele foi expulso não foi fácil expulsá-lo agora cadê a APA é cobrado para cada vez que alguém que se assume como antropólogo escreve uma nota ou faz um laudo o que acontece é que a APA não tem o que fazer nós só podemos agir nós somos associados eu escrevi uma carta foi publicada num jornal de grande divulgação a Folha de São Paulo contra uma uma antropóloga porque um diploma pode ser obtido de várias formas eu já disse aqui até entre igrejas pentecostais hoje se obtém o diploma de antropólogo que tinha feito uma manifestação muito veemente no jornal mas enfim realmente são poucas as nossas alternativas e eu também não eu acho que a estratégia talvez não seja combater porque são poucos eles são a gente conta nos dedos o número de antropólogos que estão agindo dessa forma estão sendo usados pelos ruralistas para conseguirem essa aula científica e levarem politicamente as suas intenções mas eu acho que talvez não seja aí a questão não seja responder individualmente a essas pessoas mas realmente dão através do conhecimento científico que a associação tem da nossa expertise tentar alterar o panorama de uma forma mais geral e em diálogo diretamente com os policemakers que eu acho que ainda funciona no Brasil esse diálogo é o que eu tenho observado eu não sou muito boa em respostas quando eu chegar no hotel eu vou ter respostas brilhantes para dar para vocês é um pensamento de escada dizem os franceses quando eu chegar lá eu disse poxa mas é isso que tinha que ter sido dito então não não faço muitas perguntas porque realmente serão péssimas as respostas não foram nada péssimas a espada está quase a cair resto agradecer a Carmen mais uma vez por ter encerrado o nosso congresso desta maneira fascinante e brilhante e em meu nome pessoal e no nome da APA queria agradecer a todos e a todos e a todas a portugueses brasileiros mexicanos colombianos peruanos e aos outros todos que caviaram obrigado por terem vindo